Fala galera, Maiconsoft na área manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano E esse vídeo de hoje é sobre Copa Arrancadão de Carros de Leilão Vocês tá ligado que vocês já viram esse Copa Arrancadão de Carros de Leilão, tá ligado? Eu já devo estar postado primeiro no canal, foi muito bacana Se você não assistiu, vai lá assistir, beleza? Lembrando a vocês que os top lists aqui da The Live tá aqui ó, daquele modelo É da The Live de hoje, amanhã tem outros, então tá ligado? Vem pra cá tentar concorrer esse top list e ganhar salve no vídeo, show de bola? Manos, vamos que vamos então daquele modelo pai Eita mano, 40 a 60 mil agora, temos uma rapaziada enorme aí, beleza? E eu vou pegar aqui quem que vai ser aqui da galera Eu tenho que pegar pra ver quem vai ser Primeiro é o Mudinho É, eu vou pegar eu mesmo aqui que eu acho mais fácil Aí, bacana Vamos lá Mudinho velho, mudinho neles Vamos que vamos Mudinho Mudinho até saiu do comboio, nem quis saber Manda um salve aí Mudinho pra rapaziada Aê, isso aí Que saco Salve muito salvado velho O salve dele é muito top, tá ligado? Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá ó 1, 2, 3 e É tu Mudinho É teu Mudinho É teu Mudinho Tô sentindo Mudinho Olha Meu Deus do céu Mãe de Ná mandou um abraço Olha, olha Uh, é esse ó Nossa Senhora Mudinho Não foi minha intenção Mudinho É, não vi ainda Tenta botar esse trem S1, tá? Vandura GM500 Nossa Meu Deus velho Tanto carro pra ir mano Poxa Ô dó mano Ô dó Foi mal Mudinho Mas tá valendo Suave Felipe agora, hein? Suave, tá preparado? Suave Tá preparado? Vamos lá então Ó, mãe de Ná, hein? Ó Eita, nossa Tô parecendo Chico Xavier aqui desse jeito Vamos que vamos Parou, é aí É aí Parou aí Tão me escutando? Tá todo mundo me escutando? Sim Sim, estamos escutando Acura RSX Type S Suave Felipe Suave Felipe Aí ó Já dá uma olhada no nome do vendedor e compra aí Beleza? Bacana Vamos lá, mano Ó Vamos lá Agora é quem? É Mudley? Eita Mudley Vamos castigar, Mudley? Vamos castigar? Vamos Vamos lá Ó Ó Ó Foi É aí É aí, Mudley É aí, Mudley Vamos ver o que vai ser Nossa Um Ômega pra tu Von Scherhal Lott Scalton É É o do Romani Que Olha lá a risadinha dele do capeta Ganhou, mano Beleza Ganhou ele aí, tá? Vamos que vamos Slap Slap também já tá no rolê Slap não Comboi É, o Léo então Vamos lá, Léo O comboio caiu Tá preparado Ah não, o slap então Tá tranquilo, né? Então vamos lá Slap Vai que vai, hein, pai Peraí que eu tô fazendo alguma coisa Aqui ó Lance mínimo É Eu troquei Peraí que tá vindo carro muito barato Peraí Não, como já começou Eu vou ter que continuar desse jeito aqui Vai ter jeito não É Senão vai ser desleal Tá ligado? Vamos lá então É Vamos lá Slap ou é eu agora? É o slap Slap Vem slap Vem slap Slap Tô sentindo slap Tô sentindo slap Ó o dedo do capeta Slap Ó É agora Nossa, velho Posh 9611 Turbo 3.3 Urra Aí é top, hein Ainda bem que não era eu É Aí você vê, velho Dá uma olhada aí no vendedor e compra ele aí, tá? Tem que ser o igual Ele tá com pintura Agora é o Léo, viado Agora é o Léo Agora é o Léo Ô Léo Vou dar mole não, hein Vou dar mole não Vou dar mole não Ô Fusca, fusca Fusca, fusca Tô escutando só o Fusca aí Caramba, mano Eu não tô acreditando De novo, velho De novo Um vídeo seguido O mesmo carro, Léo O mesmo carro? Caraca O FireBuds, meu Deus O mesmo carro, velho É difícil Eu gravei dois vídeos seguidos, rapaziada E ele pegou o mesmo carro A única diferença é que esse é vermelho Não, e detalhe O outro foi a Copa Arrancador de Roleta E esse aqui é de leilão Como é que ele conseguiu pegar o mesmo? Eu tô sem... Não sei Véi Que viagem Que viagem Vamos lá, Arthur Vamos lá, Arthur Tá preparado, Arthur? Vamos que vamos Arthur, velho Vem, Arthur Vem, Arthur Vai, vem um bug de novo, doido Já pensou no bug? Vem, vem, um bug Vem, um bug Uma risada do Muttlinger Nossa, mano Vem um triunfo Spitfire, viado Ó, o nome do vendedor Ó, o nome do vendedor é Nick121212 Nossa senhora Nick121212 O Nick dele é 121212 É Nick121212, tá? Vamos lá Agora é quem? É o Madmaster 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 Mano, eu acho que vai vir coisa boa Tenho certeza Vai vir coisa ruim Tô sentindo Tô sentindo Ó, 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 ó Foi Parou Parou Oi, amo Nossa senhora Vem mesmo Falei que ia vir coisa ruim Ô, véi Veio um baja daquele do Se fodeu Ô, véi Veio o baja do Arthur Arthur Puslep Puslep Romani Posso cancelar minha participação nesse vídeo? Não, tem que participar Vai que alguém pega alguma outra coisa Obrigado Obrigado por não ter trago pra mim Vamos lá Agora é o Pedro BR Pedro BR Tá preparado, Pedro BR? Meu Deus do céu, BR Vamos ver o que aqui vai vir Vamos ver o que aqui vai vir, hein Jesus Toma conta Ai, meu coração Vai que ele já tenta jogar coisa boa pra mim Sua emoção Vamos lá, Pedro BR Ó, ó Chegou, Pedro BR Caralho, véi Que carro massa Vai ter mais Ford Bronco, viado Um Ford Bronco Nossa Nossa Dá uma olhada Dá uma olhada no nome do vendedor Pelo menos é V8, né, véi? Pelo menos é V8 Ô, baita V8 É, um V8ão, tá ligado? Tem torque V8 de 1902 É, tem torque Ô, Maicon, vou poder ficar claro nesse vídeo Quem reclamar vai apanhar, véi Que eu que tô de fuxo É, é isso aí, Madi Tem fala de bruxo Ah, é, isso é verdade A gente em último não vai ficar Porque tem gente de fuxo Tem gente de fuxo Agora é o mito, né, mito? É o mesmo Eita, mitão Vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar Ó, o seu eu já parei Já parei Já parei Eita, mano Jaguar E-Type S1 É do mano ali, ó Do vendedor Smoke Café Smoke Test Dá uma olhada na live E compra dele aí, tá? Vou dar uma olhada no Smoke Carro abandonado É, o carro abandonado Vamos lá Biel, plaquete de 100? Contando os plaquete de 100 Vamos lá, Biel Biel, plaquete de 100 Pesadão Biel, plaquete de 100 Pesadão Vamos ver o que que vai vir Biel, plaquete de 100 Pesadão Eu joguei pra baixo Agora eu vou jogar pra cima E vou soltar Vai Vamos ver Nossa O cara veio com um Golf R32, mano 2003, véi Golf é um 2003, hein, Patu, véi Demorou pra quê? Então é nóis Agora é o Zaneteira, né, Zanets? Meu Deus, é eu? É o Zanetinha Não sei se eu quero que seja eu Não sabe se você quer que seja você, não? Não sei Eita, Zaneteira Seja que Deus quiser, hein, Zaneteira Eu vou soltar isso Ai, meu Deus De agora Faz umas reza braba aí, vai Mãe de Iná, ó, vai Ó, Saravá Saravá Parou no final, ó É o último Caramba, mano Eu não sei Eu tô esperando o dele aí Véi Mano Ele tá na praça, viado Um Voucher Corsa VXR Só que o Corsa tá do nado Aí sim Ih, Mike, o meu carro sumiu, mano Tá S1 838 Não tá no leilão, não, véi Tá no leilão, mas não? É o Tinis Bison Caramba, véi Não, mas você lembra qual que era o carro? Era um Jaguar Agora eu não lembro o nome É, tá, é, F1 Ah, tá, não Ele tava original Carro abandonado Pode pegar o seu carro abandonado mesmo E turnar no máximo até S1, né S1 Sem trocar tração Agora temos um porém Temos um porém Temos um porém Se o do Zanetti já tiver trocado Ele vai poder jogar do jeito que tá Ai, que bom É isso que eu tô falando Não tava trocado Que felicidade Não tava, Mad Original Original, nossa Ô, véi Zanetti, o seu tá S1 838, véi Eu acho que o do Zanetti É, esse mesmo Tinis Bison É Isso aí Tinis Bison O problema é se ele tiver de drift Se ele for um carro surpresa Aí você tá fudido Comprar É Aí você tá na praça Vamos lá Agora é eu Agora é eu Ah lá, o Zanetti já comprou ele já Eu vi Vamos lá Agora é eu Meu Deus do céu Já coração Pai amado Vamos que vamos Eu confio na Cal Pelo amor de Deus Não me decepciona Vai vir coisa ruim pra ti Precisava tanto de alguma coisinha melhor Pra resolver a minha vida Vai vir coisa ruim pra ti Parei Vai vir coisa ruim Desejo coisa ruim Nossa Vem mesmo Vem mesmo Vem Vem Vai, vem Vai, vem Rude, rapaz Rude Não é possível Tá pior que o Fluxo, mano Tá, pior que o Fluxo O mundo tá pior que o Fluxo Nossa, Land Cruiser Eu arrisco dizer que pode ser que eu batalhe contra o Fluxo, viu Nossa, mano Não, que a minha batalha com o Fluxo vai ser o Michael Vencedor Não, bom, o carrinho que eu peguei, velho Não tô botando fé, mano, que isso aconteceu, velho Bom, gente, vou tuner Vou tuner esse troço aqui e já voltar Estamos aqui com os carros, beleza, mano? Pesadão Estou muito desapontado com o meu carro, tá ligado? Ah, vai eu e o Pedro BR ir pra ver de colher Bora, Pedro? Não, o Pedro BR V8 já era Fudeu Não, não Mas pra classe A Não sei, deve ser um motor de fritadeira Olha o tamanho desse carro, velho Mano do céu, velho Conta aí, Léo, conta aí Eu tenho um motor da capota Lux Bora lá, rapaziada Um, dois, três Que isso, Zé? Eu tenho um motor da capota Lux Aí, aí Olha o Bron aqui Bora Pronto Classe A ganhando de F1 Hã? Classe A ganhando de F1 É, oi Falei, velho Carro morto Não é Deus Carro morto 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 Nossa, mano Corro embora Antes eu tivesse pegado o Fusca Eu tinha mais chance Que eu passo de 180 km por hora, né? É Fota o Lucas, doido Ei, morri Foi mal Nossa senhora O Mark entrou dentro de mim, velho Eu vou ficar paradinho aqui Porque acabou pra mim, entendeu? É isso aí, tamo junto Ah, é uma hora é isso, né, velho Tem que rolar mesmo Tem jeito não Vamos lá, agora vamos Vandura vs Fusca, vai Ah, pelo amor de Deus, velho Eu já ia arrancar aqui Porque eu sou o Fusca da porca, né? Tá cheira, velho Ah, começa com gracinha, não Vai lá Um Dois Três Eita, preula Vandura saiu linda aqui Acabou o médio Ah, nem vou lá, mas não É, já ganhou Já ganhou Já ganhou Vandura já ganhou, entendeu? Não tem muito o que fazer, velho Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Vamos lá Ô, mano, tem que tá sacanagem comigo, né, mano? 9, 6 e 11 vs Ômega, vai Ah, tá eu Cadê a homenheira? Ih, o cara não sabe nem qual que é o carro dele É Ômegazeira tá bem hackeado, hein É, ôi, vamo lá Tão preparados? Um Dois Três Vai dar proche Ih, o manto ele tá com medo Vai proche Vai proche Meu Deus do céu, velho, velho, tem tanto carro que eu não tô vendo que tá difícil Não, eu tô... Eu tava... Eu já dei uma andada aqui Tem um Golf aqui, um Akura Type R Ó, e eu e o Suave é tração dianteira, pelo menos Então vai os dois, vai os dois, então, vai É, e tem o Zanetti e o Suave de tração dianteira Eu não tô vendo, eu já tava vendo ninguém, tava tudo transparente É, rapaz, o negócio tá feio Essa copa aqui... Só tem duas bandas do meu lado aqui, velho Tá a ordem do tamanho Um Dois Três Ó, o trem passou É, filho, o tunadinho do... O tunadinho do Zanetti Lembrando que o Zanetti tá com o carro que não podia mexer em nada, né, velho É Ele só tá com o Turbo Rally Isso eu notei já no acelerar Ah, ele só tá com o Turbo Rally, tá ligado, né Rally Tipo assim É, meu motor pra arrancada, tá ligado Eu não posso mexer não, mas ele só tá com o Turbo Rally Mas eu tô com o pneu bem fino E não é pneu de arrancada, é pneu Sport Eita, é Então vamos lá, temos quem aqui agora? Tem o Biel, o Arthur e eu, se eu não me engano Então joga os três aí na roda aí, o primeiro que ganha Ah, não, falta o mito, falta o mito Falta o mito, tá chegando Falta o mito Ah, tá Então vem Então vem o Golf e a Transame aí Eita Oi, Zito É, filho, o Golf mostrou que tá ali pra quebrada, tá Tão preparados? Peraí Bora Um Dois Três Nossa senhora 4x4 Ah, vai dar gol Vai dar gol Não VR6, né, filhão? VR6 Tem nem o que fazer Vai dar gol Não O Golfão foi embora O Golfão tá empinando, viado Hã? 4x4 e VR6, não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer, mano É, aí é apelação, hein Ali foi pesado, velho Essa roleta hoje foi desanimadora com o povo Hã? Ah, roleta não, leilão, leilão, desculpa Esse leilão hoje foi desanimador, velho Leilão só vem merda hoje Chegou o mito aí, velho Aí, vem os dois, então Cola os dois aí Hã? Marco, tem que ter repescagem Que não, no final vai ficar com um coiso Com um testem Meu Deus O outro já tá querendo repescagem já, velho Para aí, a linha certinho Vamo lá 1 2 3 Nossa, esse racha aqui vai ser o racha mais lindo É os dois carros de 1932 Olha que triste, meu Deus do céu Ah, vai dar Jaguar, né? Ó, Jaguar Ah, deu pau a pau Pelo menos Pau aonde que você tá vendo isso? Eu tô vendo outra coisa aqui Sim Ah, deu bonito Foi São Vermelho Tem 4 pneus Tem 4 pneus, é Não, foi pau a pau, certeza Vamo que vamo, então Não, mas Jaguar, mano É muito melhor É, irmão O óbvio tá louco Vamo que vamo Beleza, mano Até aí tudo bem Vamos aqui, então As grandes finais O Ford Bronco vs Vandura Né? Óbvio Isso aí era óbvio Era óbvio É clássico Clássico Entendeu o que fazer O bom é que tem Teve 3 3 carros grandes, né, velho Então deu pra Pra resolver Vamo lá 1 2 3 Olha Olha esse Bronco, mano O Bronco tá indo embora, viado Tô indo atrás aqui da Viu? Vocês ficam tirando tarro do Bronco Ó, o outro já até desistiu Ué, e quem morreu? Foi vender verdura em Marte, né? É, foi vender verdura em Marte Então o Bronco já tá na final Caramba, aquele Bronco tá andando Falei com vocês Vamo lá, mano Os... Mano, não sei o que falavam Tá, os 3 aqui Os 3 aqui Faz duas Duas arrancadas aí E o melhor Das duas Mas é 4 mais Ah, é 4? Ah, tá Então bota aí Já colocaram aí Eu não vi o Zanetti Não vi o Zanetti Ih Ó, o Zanetti Vai, você Zanetti Você e o... Não, vai o Porsche e o Golf Por quê? Porque o Porsche é um Porsche E o Golf é trazendo as 4 Ah, fazer o quê, né? Os dois são alemão Achando qualquer desculpa Pra ninguém Vamos lá, então 1 2 3 É, vai dar um racha bom isso aqui Vai dar 2 Ô, Leite Mas o teu outro carro também é alemão? Ah, 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 ah Deu Golf não A Porsche já passou Deu Golf Deu Golf? Deu Golf Deu Golf Eu vi Porsche O Léo tá na... Tá no radar? Tá no radar? Tá no radar? Então deu o Golf Ele tá na manutenção ali Golf já tá na final, então Mano Ali foi sinistro, hein? Ali foi sinistro Vai levar Bora lá Aqui é 26 Vai lá Não, o carro dos Anestes também tem que ir pirotado, tá? Quase que tu destruiu Vem cá, Biel O Ford Bronco aí pode vir também Não Não, tem que vir, velho Não tem esse negócio de não Eu já tô na final Eu já passei nessa rodada Hã? Já é da final Ah, ele já é da final Ah, tá Vamos lá, então Um Dois Três Meu amigo É, fi Agora embalo Nossa, eu devia ter ido contra o Porsche Ali só tinha cara de velho, mano Tomou muita distância Janete Mas também eu não tenho mais pneu É Eu vi muita distância Se eu tivesse de réu, acho que eu tinha mais chance Porque daí tracionava Agora tamo na final, né? Traciona aqui é foda Agora tamo na final, né? Isso Cadê o Cadê o terceiro carro? Bateu Nossa, o golfe empina O golfe empina Droga Eu já falei já, pô Já falei já, isso Calma, deixa eu ir aqui do seu lado aqui, rápido Droga É o bião Tão preparados? Um Dois Três O último já elimina, hein? Tchau, amigo Nossa Caramba, velho Sabe o que que é triste? O Mito ganhou do meu carro O Cisio ia perder feio pro Bronco, velho O Bronco O Bronco tá andando demais, velho Vem, Bronco e E golfe Ô, velho Quando aquele golfe saiu, mano Quero, quero fazer mesmo Vambora Tem que fazer Dá dois segundos Tem jeito não Ó o trem Alguém morreu Só ouviu ele Os dois morreu Ó, o Bronco, meu ômega tá lá, tomou Pois é, falou certo Tava Até pro Bronco verde, sim Ômega Preparados? Vamos lá Um Dois Três Ô, velho Olha esse golfe Fica pirotado, viado É, velho Sem jeito não Ih, deu golfe Golfão pesado, mano Sinistro Tá ligado? Dá a voltinha aí Dá o peão da Nossa senhora Aqui é BR6 10, 6 O bicho tá andando muito A presença de voo Deu Bronco, hein Deu Bronco? Mano, é isso Com Deus, valeu E fui Tchau, tchau Tchau E aí